Em vez de estar decidindo as coisas ao pé da Torre Eiffel, tomando champanhe em Paris e conhecendo o Brasil pelo YouTube, nós temos aqui o presidente decidindo, assinando e delegando as obras aqui no município de Coribe. E agradeço também o senhor presidente por essa obra tão importante do lote 4 da BR-135, uma obra que trouxe importante melhoria no transporte da região, de muitos empregos, tanto para Coribe como para todas as cidades circunvizinhas. Vossa Excelência, o primeiro presidente da república que pisa em solo corinteno. É uma honra muito grande. Vai asfaltar o Brasil inteiro, presidente. E o outro é o Tercio, viu? Sabe o que o Tercio não pode ir para a praia? Olha só, solta a praia. O deputado Zé Rocha sempre disse, olha, você tem que conhecer a capital do mundo. E esse dia chegou, chegou o dia de conhecer a capital do mundo. Chegou o dia de ver a Coribe. E de vir entregar uma obra importante, que é a BR-135. A BR-135 é integração, é desenvolvimento, é desenvolver o potencial do agronegócio aqui do estado. Hoje nós estamos entregando 67 quilômetros aqui, de adequação de capacidade, repavimentação, acostamento, retificação de curva. É uma obra que vai salvar viva além da travessia urbana aqui de Coribe, que ficou muito bacana, com iluminação, com ciclovia. Ou seja, a gente está requalificando o espaço urbano, entregando isso para a sociedade. Vamos fazer o que está faltando para pavimentar no norte do estado. Vamos fazer o que falta de São Desidério até a Correntina. A licença ambiental para o trecho da caverna, da próxima, está quase saindo. A licença ambiental da ponte sobre o rio Corrente está saindo. Isso significa que nós estamos interiorizando a logística. Nós estamos trazendo a logística onde ela é necessária.